Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, esse é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo live agora, fazendo aqueles testes do Saru. Infelizmente, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, tivemos muitos problemas com as chuvas, especialmente no meu caso. Esse ambiente que eu faço as minhas lives, infelizmente, está com vazamento, está com infiltração e eu não quero deixar meus aparelhos em perigo. Então, eu prefiro tirar os meus aparelhos daqui, por isso que hoje eu cheguei em casa do trabalho, resolvi gravar um vídeo testando alguns jogos que me pediram ali no chat. Estou gostando bastante do feedback da galera sobre os testes e tudo mais. A galera está realmente querendo saber o que pega. Está vendo que o Saru realmente é uma coisa muito interessante, que pode se tornar melhor mais para frente. Como vocês podem ver, meu nariz está meio entupido. Peço desculpas por falar desse jeito, mas... É justamente por isso que eu não posso ficar nesse ambiente por muito tempo. Então, eu fazer uma live é inviável. Deixei os jogos baixando, passei tudo para o pendrive e saí. É um ambiente que eu não posso ficar muito tempo, porque... Tem bactérias, porque, tipo, quando tem infiltração em algum local, ele traz aquelas impurezas que tem aqui no meu telhado, infelizmente. Mas é isso. Eu vou fazer um teste de uns games aqui que me pediram, pessoal. Me pediram ali nos comentários do YouTube. Tem um mano que ele está fazendo uma parada muito interessante. Ele está fazendo uma lista de compatibilidade. Eu queria até divulgar aqui, mas eu não queria divulgar sem a permissão dele. Então, eu pedi a permissão ali, mas até o momento eu não obtive a resposta. Então, se ele liberar, eu coloco aqui, com os devidos créditos à pessoa, eu coloco aqui nos comentários... Nos comentários, nos comentários não. Na descrição desse vídeo. Já faz tanto tempo que eu não gravo o vídeo que eu estou até esquecendo. Estou falando nos comentários, porque eu estou acostumado só em lives. Mas vamos lá, pessoal. Vamos partir aqui para os testes, sem mais delongas. Eu vou começar selecionando aqui um jogo chamado Carnov's Revenge. Ele me passou por esse nome, mas eu descobri que no Saturn ele está como Fighter's History Dynamite. Então, eu peguei ele. Vamos ver se eu acho ele aqui. Parece que ele está indo bagunçado. Ele não está indo exatamente para o último. Eu achei que ele iria aqui para o último, mas não está. Então, vamos procurar aqui pelo Fighter's History Dynamite. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Uma das soluções que eu vi sobre esse problema da lista, né? É que você pode tirar todos os jogos e depois copiar novamente. Mas como eu vou ter que ficar um tempo fora, né? Realmente um tempo, vou ter que tirar até meu computador daqui. Para evitar problemas, né? Que eu não quero perder meus equipamentos. Então, até resolver o probleminha aqui, eu vou ter que ficar fora do ambiente, né? E aí eu não vou ter esse tempo ainda de tirar tudo. Eu queria deixar tudo mais redondinho e depois fazer isso, sabe? Quando tiver tudo o que eu quero funcionando. Para deixar uma pasta com os jogos para testes, né? Eu pretendo fazer isso, né? Deixar uma pasta de jogos para teste apenas, para ficar testando, né? Esses jogos que não estão funcionando. Deixar eles ali prontinhos para quando precisar, né? Os jogos que eu tenho interesse em jogar. Eu acho que eu estou procurando tão rápido que às vezes eu até passei do jogo e não percebi. Mas essa é uma parte que incomoda muito mesmo, né? Olha lá, por exemplo, os últimos que eu copiei, eles foram lá para baixo da lista. Agora, não estavam lá, né? Pelo que eu vi aqui. Ah, ó. Fighting Force. Quase fui enganado ali. O nome do jogo é Fighting History Dynamite. É Carnival Revenge, né? Esse aqui é um deles, na verdade. Eu acho que eu vou aproveitar e vou testar aleatório. Aí eu vou ticando aqui o que... Porque eu estou vendo que para me achar ele vai ser meio complicado. Vamos subir até... Estamos aqui no comecinho? Ah, achamos. Aí, ó. Foi do final para o começo, o jogo estava no começo. Para você ver que quando você coloca o jogo, ele vai meio que aleatório, né? Vamos ver aqui o que está funcionando. Esse daí é chamado Carnival Revenge, né? Mas ele tem o nome japonês de Fighter History Dynamite, né? Eu não achei a versão em inglês, né? A Carnival Revenge eu acho que é a versão em inglês. Então eu vou testar a versão japonesa desse jogo. Vamos ver se ele roda. Aí, ó. Está rodando, hein? Agora vamos ver como é que ele vai se portar aí, né? Eu não sei muito do que se trata esse jogo, na real. Mas eu acho que é de luta, né? Dei uma pesquisada rápida ali. Esse jogo, ele veio do Neo Geo, né? Ele foi lançado no Flipperama e depois, para a console, ele foi lançado para o Neo Geo, Neo Geo CD, né? E também para a Sega Saturn, né? Que são os monstros do 2D aí, eu diria, né? Então vamos lá. O jogo parece que está rodando de boa, né, mano? Ó, tem um probleminha no áudio, mas eu acho que é problema no meu setup aqui, pessoal. Deixa eu tentar arrumar o áudio aqui. Aí eu edito no vídeo aí, para vocês não ficarem ouvindo isso, né? Só vou escolher essa personagem aqui. Ó, foi escolher o personagem, o áudio parou de dar os tec-tec, né? Ó, foi escolher o personagem, o áudio parou de dar os tec-tec, né? Mas eu não chutei, na verdade, né? Maluco brabo, mano! Olha! Muito bom, muito bom. Bom, o jogo está funcionando, né? Mas eu sou ruim, eu não conheço o jogo. E começou a... Mano, que porcaria de barulho é esse? Será que é assim num jogo real mesmo, mano? Vocês que sabem aí, me respondam aí se é um bug, mano. Como eu não conheço o jogo, eu não sei responder. Fala que é chato, hein? Olha! Mano do céu! Desculpa aí pelo ouvido de vocês, mano. Mano, o maluco consegue! Não importa! Bom, eu não vou até zerar, né? Já perdi essa aqui, então vamos partir para a próxima. Mano, ó, o bug no áudio, eu acho que não é no jogo, tá? O bug no áudio, infelizmente, é o meu setup aqui, que está com esse problema aí nesse cabo. Infelizmente. Vamos para o próximo. O próximo que eu vou testar aqui é um jogo chamado Terra Cresta 3D. Também não conheço o jogo. Mas eu vou até dar um tique aqui que ok aqui no Carnovic Revenge, né? Eu estou com um bloco de notas aqui anotado para poder não me perder, né? Então vamos lá. Terra Cresta... Opa! Isso aí foi fácil, hein? Foi fácil e rápido. Agora vamos ver se ele roda, né? Belezinha? Vamos lá. Vamos lá. Deu uma piscada ali, deu um... parece que um glitch. Será que vai rodar? Acho que não, hein, galera? Uma coisa que eu vi também é que a imagem do Saturn está um pouco desalinhada ali. Não sei exatamente o que aconteceu, mas... Parece que não roda esse jogo, hein? Esse Terra Cresta 3D. Espera aí. Estava adicionando um último na lista que eu lembrei agora. Tá, vou desligar. Vou fazer aquele teste certinho, né? Vamos desligar o videogame inteiro agora, que eu estava só reiniciando. Vamos tentar rodar ele com o videogame desligando e voltando, né? Porque tem diferença, né? A gente já conseguiu testar o jogo... O jogo rodar depois que você desliga e não apenas que você reinicia, né? Parece que fica a configuração do jogo anterior. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. Não, ele já deu um glitch ali que eu acho que não vai rodar, hein? Tá, o jogo abre, ele dá um glitch e fecha. Esse aí não rolou, hein, galera? Esse glitch aí não é normal. Nem um pouquinho, né? Ah! Ó, o próximo que a gente vai testar... Vamos partir para o próximo, vai. Eu vou só reiniciar. O próximo que a gente vai testar aqui é o Sengoku Ace 2. Já me pediram, eu não tinha achado. E eu descobri que ele é Sengoku Blade, né? O nome dele é Sengoku Blade. Aí depois ele tem Sengoku Ace 2. Então eu baixei outra versão diferente, que eu acho que eu já tinha testado uma. Se eu não me engano, né? Mas vamos lá, vamos procurar ele aqui. Ó, tem um... Eu tô vendo outros que eu preciso testar também. É bom que aí eu já deixo na memória, né? Aí, ó, Sengoku Blade. Esse aqui... E tem outras versões aqui, ó. Se eu não me engano, tem esse... Tem esse aqui... E tem tipo assim, tem o CD1 e CD2. Esse aqui deve ser o CD1, esse aqui deve ser o CD2. E tem mais um outro. Mas o outro, ele deve estar em outra posição aqui, né? Vamos testar o primeiro aqui, esse 22 aqui. Vamos ver o que que é. Eu não conhecia esse jogo, pessoal. Aí eu descobri que eu já joguei esse jogo. O problema é que... Eu não lembrava pelo nome. Eu fui na casa de um grande amigo meu, o Black Materia, né? Também faz lives retrôs aí. Fanzaço de Mega Drive e tal. Saga Saturn. E a gente jogou esse jogo, mano. É um shimap bonito pra caramba. Quando me contaram... Quando eu descobri isso aqui, é... Me contaram do jogo, eu não lembrei pelo nome. Aí quando eu vi umas imagens, eu falei... Mano, esse jogo tem que rodar. E parece que tá rodando, né? Vamos torcer pra que ele rode perfeito aí, né? Game Level. Aqui é a dificuldade, né? Não tá no normal. Vamos deixar no normal. Eu só vou testar mesmo? Skipper. Qual que é isso aqui? Demo Mode. Original. Vamos deixar o original mesmo. Resulta. 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 Game Start. Ah, tem que dar Game Start ali. É isso mesmo, ó lá. Tem esses personagens aí pra você jogar. Eu lembro que eu peguei essa menininha. Meu amigo foi com a senhorita aqui, ó. Senhorita muito bem... Muito bem na vida. Ih, escolhi o bicho sem querer. Escolhi o carequinha sem querer, galera. Vamos lá. O que é isso aqui? Toma cuidado com esse chapéu dele aí, ó. Esse chapéu dele é pilantra, né? Eu vou... Vou aqui. Beleza. Beleza. Muito cuidado aqui nesse momento. Tome. Tome. Saiu alguma coisa ali, mano. Aqui é Monge Shaolin, mano. Monge Shaolin, rapá. Só não tá com um tiro muito rápido, senão eu só me lasco. Ah, na minha cara também não dá, né, amigão? Então, tome isso aí, ó. E aí, ó, o que é isso aí? Ah, eu não posso. Beleza. Beleza. Tá funcionando, hein, pessoal. Gostei pra caramba, mano. Porque é um jogo muito bonito, como vocês podem ver. A arte dele é sensacional, mano. Queria ter jogado com a garota... As garotas, né? Mas... Tá bom, o jogo foi testado. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo. Mais um, hein? Tô feliz, mano. Tô falando. Cada vez eu fico mais feliz com o Saru. Eu acho que ele valeu a pena demais. Agora a gente vai testar um jogo chamado Watch Roader. Eu acho que... Eu não... Desculpa. Eu não lembro do que que é. Mas vamos lá. Por sorte, eu já tinha visto ele quando eu tava procurando os outros, né? Então vamos testar ele aí. Não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. 50, 150, acho que é tipo memória. Você quer iniciar o jogo sem salvar? Tenho certeza que a memória do meu Saturn aqui deve estar cheia, né? E aí Existe uma história de um herói. Você quer? Eu não manjo muito de japonês, não. Eu entendo um pouquinho. Algumas coisas. E aí É a história do meu gradesham. Eu não sei se tem esse jogo versão traduzida, né? Teve alguns jogos, pessoal, que na verdade quando eu chegar neles eu vou até falar pra vocês que eu não consegui pegar a versão em inglês, né? Porque eu achei a versão em inglês, mas não estava em BIM e KYUI, né? Que é o formato suportado pelo Saru. Então infelizmente eu tive que pegar a versão japonesa, né? Não dá pra cancelar isso aqui, não. Pra mim ainda está um incógnito. Do que será que é esse jogo? Será que é visual novel? Aquelas novelas? Visual? Ela está mostrando ali um cenário em preto e branco, bem vazio, né? Bem inóspito. Uma pessoa dentro de uma casa esperando alguma coisa ali ou alguém. Mas ele está com a cara de quem está bem atento na janela. Esperando alguma coisa. Uns desenhos aí dos antigos, né? Tem um ali que parece um robôzinho, mano. Uma torre. Aí tem uns bichos em volta ali, não sei exatamente o que é. Não dá pra saber também, né? Tem como saber. Um guerreiro ali chegando numa ponte. Conversando com alguém que parece uma espécie de mago, né? Ele tem um cajado ali do lado. Uh, que bacana, cara. É um RPGzinho isométrico? Mas isso aqui tem que ter em inglês, né? Pelo amor de Deus. É bonitinho o gráfico, né? Eu sou muito chegado nesse tipo de gráfico, né? Esse tipo de visual isométrico, assim. Eu posso dominar meu personagem ou não? Eu juro pra vocês, galera. Pelo nome, eu não imaginava que seria um RPG. Mas eu realmente não conhecia o jogo, mano. O menino sumiu? O menino acordou? Opa! Tem uma velhinha ali na... O criado mudo ali, né? Do lado da cama. Ah, o menino voltou. Eu acho que ela... Eu acho que ela deve ter dormido, né? Ah, bacana, cara. Então é... É ela aí, né? Sentada aí? É. Estratégia, será? Pô, ela já tá rolando um rock aí, hein? Gostando da música. Queria muito saber o que tá acontecendo na história, mas... Só se pegarmos a versão traduzida. Eu não sei se tem desse jogo, né? Deve ter, mano. Deve ter. Estratégia? Mano, tudo indica que é estratégia por turno mesmo, né? É o famoso RTS, né? Não é exatamente o RTS, né? RTS é... É diferente, né? Tipo Warcraft, Age of Empires. Esse daí é mais um Final Fantasy Tactics, né? O RTS é... Ganhei uma arma ali. Uma ali, o... O RTS é encapuzado. O RTS é encapuzado ali. Ele me arranjou no beco ali. Tá meio esquisito isso daí, hein? Eu queria, pelo menos, começar uma luta, mas... Eu já tô quase trocando em jogo. Porque parece que o jogo tá funcionando, né? Nossa, é elétrico isso aí? Ele fez um barulho ali de motor, mano. Aí, ó. Que isso? Ah, mas vocês falam, hein, amigão? Colocaram até uma música mais animada pra galera não cansar, né? E olha que eu sou fã de RPG, mano. Mas é claro, quando eu tô entendendo, né? Opa, saiu fumaça ali. Beleza. 16. 16 o quê, mano? Você tem 16 anos? É isso? Isso me lembra que vários heróis dos animes, né? De jogos, assim, às vezes começa com 16, 17 anos. Você fala assim, hum, os malucos eram brabo, né, mano? Defendeu, bateu, defendeu. Tô pro outro lado. Toma. Cuidado, cara. Tá, essas fotos aqui que, né, que mostram um pouco do local ali e tal, eu acho bem interessante. Que aí você vai criando o cenário na tua mente, né, conforme você vai jogando. Eu acho muito bacana isso. Tá, o jogo não tá querendo deixar eu jogar, né, galera? Não vai deixar eu jogar. Vamos pro próximo, hein? Vamos pro próximo. O jogo tá rodando. Se ele vai rodar a batalha... Temos que ver um pouco mais pra frente. Eu queria muito ver a batalha, mas... Não tá querendo deixar. Tem muita história aqui no começo, hein? O que é isso, vixi? O que é isso, vixi? Quatro anos, não sei o que lá mais. Filha, você fala demais. São dois personagens, pelo que parece, né? O que é isso, vixi? O que é isso, vixi? O que são vocês? O que é isso, vixi? O que é isso, vixi? Você, vixi, viu? Você morreu, viu? Essa voz aí é voz de Maluco Pilantra, né? Olha lá, o Maluco até esbugalhoso aí, ó. Mano, não vai deixar, galera, hein? Eu tô aqui aguentando, mas eu realmente não posso esperar muito também. Aí, chegou a luta. Finalmente, né? A 13ª hora desse jogo está de parabéns, hein? Não tem o que dizer, hein? Estou gostando. Graficamente falando também, eu achei ele bem bonito. Esse isométrico bonitinho pra caramba. Ali dá escrito Troque de Jogo, pancada. Vai, amigão. É, eu vou trocar, galera. Vamos pro próximo. Watch and Roger tá rodando. Me desculpem aí, mas não deu pra ver a batalha. Mas aqui, essa hora que eu tô gravando aqui já tá bem tarde. Eu vou ter que dormir pra trabalhar, então eu não posso ficar muito tempo. O próximo aqui vai ser o Seifu Kudensetsu Print Fighter X. O Print Fighter X provavelmente eu não vou ver, né? Olha lá, o Print Fighter X não vai porque o texto não vai até o canto, né? Então vamos testar aqui o Seifu Kudensetsu. Mais um que vai rodar? O Watch and Roger já deu um ok aqui, tá rodando. Vamos ver esse aqui. Esse aqui abriu, né? Ah, eu acho que eu já vi esse jogo, mano. É luta de garotas, né? Vamos ver se é ele mesmo. Ah, eu acho que é ele mesmo. Ah, versus? Exatamente. Esse aqui deve ser arcade game. Vamos ver qual que eu gosto mais do estilo. Gostei mais do estilo dessa. Vamos lá. Opa, ceninha de anime. Deu a hora do trabalho. Pronto, já era. Agora é vida louca. É isso? Eita, é nóis, fia. Eita, é nóis, fia. Eita, é nóis, fia. Rapaz. Foi pra balada, ó. Happy hour, mano. Ia meter, tem algo, tem algo. Socorro. Olha os caras da gangue, sei lá do que. Ixi, queimou o Borga. Acho melhor eu cancelar isso aqui, galera. Vamos pra porrada. Download. Que download? Cadê o download? O Saru é brabo, mano. Cadu que todo jogo tem, né? Tem uma bundada. Comprar, esse jogo aqui, a gente não conseguia, né, mano? Ainda mais o jogo japonês. Eita, é nóis, colocou de castigo no corredor segurando os bald, mano. Caraca, isso é muito anime, velho. Eita, é nóis, morreu. Morreu, não, morreu, então. Ficou muito, hein? Ficou muito, hein? Ficou muito, hein? Ficou muito, hein? Legal, legal. Vou dar mais um ok aqui, galera. Eu não vou poder testar muito dele, né? Só colocar um ok ali. Próximo jogo, vamos pro próximo. Gostei, o joguinho é interessante. Próximo jogo a galera pediu bastante. Eu queria muito ele em inglês e eu vou atrás de conseguir ele em inglês no formato B&Q, né? Porém, eu não consegui ainda ele em inglês. É o Policenauts. Aqui tem o disc 3. Deixa eu ver se eu acho os outros discos, não lembra? O disco 2 tá aqui e o disco 1. Será que ele roda? Espero que sim. Porque é um jogo que eu quero conhecer um dia. Eu ainda quero zerar ele, mas claro, eu preciso da tradução, né? Policenauts é um jogo... Eu não sei se... Ele foi criado também pelo monstro, né? Pelo mago aí dos games aí, o Hideo Kojima, né? Também. E, cara, eu já ouvi falar bem desse jogo pra caramba. Tem o Policenauts e tem um outro também que tem pro SEGA CD, que eu não tô lembrando o nome agora. O Snatcher. Lembrei, ó. O Snatcher também foi feito por ele, né? E a galera costuma, tipo, ficar na dúvida em qual que eles acham o melhor dele. O Snatcher ou o Policenauts, né? Eu falo com o parâneo entre os dois, né? A gente sabe que o maior sucesso do Kojima é o Metal Gear Solid, né? Isso aí não tem nem o que dizer, né? Então, vamos lá. Tá rodando, hein? Todo em japonês, né? Vamos ver se eu consigo arrumar essa versão em inglês também, né? Pra poder finalizar. Que vocês dizem que é muito bom o jogo. O Snatcher, eu ainda joguei um pouquinho dele em inglês. Eu lembro um pouco da história dele. É uma história num futuro pós-apocalíptico, pá. O Policenauts eu não sei de nada. E provavelmente eu vou sair daqui sem saber também. Porque tá em japonês, né? De novo, porque ele já tem uma história. Recentemente, por exemplo... Aаз Brave! Fez buda de novo, desculpa! ia Galvez o espalho da Inglaterra e apodora do instrumento do jogador do jogador do jogador do jogador do jogador do jogador. Eu e também acho que estarei em Nova Iorque do Negócio do Salvador. Eu e a gente e a sua casa em Nova Iorque do Senhor da Norte. Aporärazione da Norte e do time during the time, eu agradeço pelo autor do jogador da polícia do jogador. Pelo que eu entendi, mais ou menos eles são uma espécie de policiais e são chamados de policiais, né? Acho que ele falou um pouco de onde veio essa equipe dele, né? Falou que tem gente da Scotland Yard, da Inglaterra, tem gente dos Estados Unidos, provavelmente da CIA, né? Não conseguiria direito, quer dizer, não conseguia entender direito, né? A pegada cinematográfica é muito boa do começo, né? Não teve voz nenhuma ali, mas a gente entendeu que foi um... tipo... Caramba! O cara foi jogado no espaço, mano. Aí já era. Coitado, hein? Será que já era mesmo? Bom... 25 anos... later... 25 anos depois... O que aconteceu 25 anos depois? Later é depois? Aquele momento que sua mente buga, tá ligado? Depois... 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 Deixa eu ver se eu consigo cancelar? Não deixa, né? Você é obrigado a ver a história. Ah, é a apresentação, né, mano? Pô, o clima do jogo assim, mano? Sensacional, hein? Sinceramente. Contando a história ali... Olha, Los Angeles... Tempos Antigos 2040? É outro jogo que se passa no futuro, né? O Kojima sempre gostou muito dessas paradas, né, mano? Não é a toa que ele criou os Metal Gear, né? E a trama dos jogos dele, pelo menos dos Metal Gear, né? Dos jogos que eu joguei... Sempre são impressionantes, mano. A profundidade da trama, né? E tudo mais... Impressionante. Um personagem estiloso de anime dos anos 80... Fumando um cigarrinho com a perna cruzada... Aquela jaquetinha estilo... De volta para o futuro, né? Estilo Marty McFly... Um potinho de família na... Na mesa, né? O cara deve ser algum... Deve ser um brabo aí no... Esquadrão. Bom, o jogo rodou, né, galera? Vamos partir pro próximo? Esse meu vídeo aqui... Já vai tomar uns flag aí já... Que eu tô deixando rolar essas cenas... Mas como não é um vídeo que eu... Nem pretendo monetizar também... Meu canal é... É mais pra... Pra se divertir mesmo, né? Então... Eu deixei rolar mesmo assim, né? Tá aí, mais um que funcionou. Policinauts. Agora eu quero pegar a versão traduzida. Gostei muito do... Do início desse jogo. Vamos lá. Tem mais alguns jogos aqui pra gente testar... Da lista. E eu não posso ficar aqui nesse ambiente também. É... O próximo vai ser o... Steam's Hearts. É, dá bem aqui, ó. Eu lembro que o maninho passou pra mim... E ele passou como stream, né? Como se fosse stream de live. Mas é steam, né? De... De vapor. Será que é mais um de luta? Ah, de nave. É... Legal. Vamos lá. Oxi. Bugou? Aqui. O que é isso? O cenário acho que tá bugado, né? Do fundo agora. Vem, galera. Acho que não roda não, hein? Ele abriu, mas ele ficou só nesse cenário aqui, ó. Vamos fazer aquele teste de novo, né? Como eu só reiniciei... Vamos desligar o videogame. É... É necessário, né? Porque... Tem jogo que ele realmente dá uns bugs. E aí depois você desliga e liga e ele funciona, né? Vamos ver, né? Não custa nada. Até porque é rapidinho, né? The Steam Hearts. Ok. Ok. Funciona Start. Beleza. Ih, parece que não, hein, galera? Chiro. Um tiro. Dois tiro. Tem... Tem esse aqui manual e tem esse aqui do turbo. O ar manual. Por que que eu vou usar o manual se eu tenho turbo? Tá, mas não... Não tá rolando, né? Ah, ele tem controle de velocidade? É isso? Parece que tem... Opa! Apareceu outro. Apareceu outro. Ele tem controle de velocidade. Ele tem controle de velocidade. Vamos andando mais um pouquinho. Ele já deu mais um... Poder aqui. Eu tô desconfiando que realmente tá bugado. Tá parecendo só os upgrade, né? Só os upgrade, né? Eu tenho uma bomba ali pra trás. Eu perdi o poder, né? Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu soltei tudo que tinha, né? Atenção! Caraca, mano. Sub-Jedi! Ah, você ativa um especial, olha, que louco. Tá, mas me parece que o jogo realmente não está funcionando. Só está vindo os upgrades, né? Não tem inimigo, não tem cenário de fundo. Aliás, cenário de fundo é um repeteco da mesma imagenzinha ali, pequena, né? Shield de novo. É, não está rolando não, hein, galera? Eu não conheço o jogo, mas eu duvido muito que ele ficaria só nisso, né? É óbvio que não, né? Vamos pular para o próximo, então, né? Infelizmente, esse aqui ele abre, mas ele tem glitch, né? Quem sabe ali uma mudança na velocidade, né? Não resolva isso, né? Deixa eu colocar um não aqui. Tem que eu coloquei x, deixa eu colocar não. Tá, não rodou. Até agora acho que foi só dois que não rodou. Foi o Terra Cresta 3D e foi o Steam Hearts. Opa, vamos ligar o game, né? Vamos para o próximo, rapidão. Já estou demorando demais aqui, nem deveria estar aqui nesse lugar. O nariz já está ficando maluco já. O próximo, galera, vai ser o Gouketsuji Itizoku. O Gouketsuji Itizoku 3 é chamado de Groove on Fight. Também, né? Me passaram o nome de Groove on Fight, eu achei essa versão, né? O Gouketsuji Itizoku 3, Groove on Fight. Vamos lá. Pelo nome, parece ser um jogo de luta, né? Vamos Fight. Arcade. Gouketsuji Itizoku 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o que tem que encontrar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Groove on Fight. Pronto! 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 Como é que eu sou do Especial? Morreu! Uia! Soltei na cagada isso aí! O outro ficou muito nervoso. Troquei. Ah, legal. Vamos lá, Sakura! Cartaclou! Mano, é muito Sakura, velho. Muito Sakura. Olha o báculo. O Sakura aí não, né? Ah, legal. Pá! Sakura-chan ganhou. É isso. Tá funcionando. Bonitinho o jogo, mano. Bonitinho. Meninas versus meninas. Pronto! Vá! 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 Vamos lá! Vai! Vá! 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 . . . Que apelo essa bruxa! Que apelo essa bruxa! Olha! Ela tirou meu golpe na hora. Que apelo essa bruxa! Que apelo essa bruxa! Eu estou tentando ir de qualquer jeito. Não vou ganhar não. Que apelo essa bruxa? Que apelo essa bruxa! Que apelo essa bruxa! Que apelo essa bruxa! Que apelo essa bruxa! Gotetsu Ishizoko Grooval Fight. Então, ok aqui. Está funcionando. Agora um jogo que eu sempre ouvi falar. Nunca joguei, mas falam que é muito bom. Cadê ele? Ah, só porque eu falei. Agora ele está longe. É o The Last Bronx que eu estou procurando. Ah, está logo aqui. Está mais próximo do que tudo. Ficou logo em terceiro. Ah, tá. Vamos começar sem salvar. Last Bronx. Arcade Mode. Esse aqui é um jogo que ele usa o High Resolution. Vocês podem ver até que no vídeo ficou tela cheia, né? Vamos pegar Yoko. Ele usa o High Resolution do Saturn. Resolução alta. E roda 60 FPS, mano. Agarrão é sempre padrão, né, mano? Quanto não está o esperado, né? E voce? Não está o Esperado, sim. Que sorte! A 배ção é muito louca! Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Agora é minha vez, né? Minha vez de ganhar por tempo, né? Desculpa aí, irmão. Tem alguns gritos gráficos, né? Mas bem pouco pelo que eu tô vendo até o momento, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não me engana. Não me engana. Ronda uma alça. Faltam! Alguém. Que distância desse agarrão, né? Que distância desse agarrão! Se você for perdida, você não encontrava o seu erro. A máquina trabalha no seu erro. Ela espera você dar o golpe para depois te punir. Aí você vai... Tirem de lhe ajudar. 2, 3, 3, 2, 1, vou te ajudar. Deve o passo para frente e agarrou na hora. Por que o meu não funciona? Foi agarrar também. Vou agarrar também. Ah, comprou meu jogo e o seu, é amigão? Comprou! Compra o meu jogo dele Vai se ferrar pra lá Apelão Agora galera Terminou a lista dos que tinham me pedido Pra testar Agora é uma lista pessoal São três joguinhos que eu peguei aí Um, na verdade, o segundo É que me pediram Mas o primeiro é o Pocket Fighter Vamos ver se eu acho ele aqui Opa, tá aqui Pediram pra mim Eu nem lembrei de pegar esse jogo Mas o jogo é muito bom Então eu tive que ir atrás dele Bora Loading do Saru, amigão Não era pra demorar tudo isso aí não O áudio tá rolando Mas não deram imagem ainda Beleza, opa É um porquê de Battle, mas é claro Vamos pra Serenita Morrigan Vamos lá Vamos fast É no fast, eu quero ver o negócio insano História, não quero saber Vamos contra o Yu Muito divertido esse joguinho Joguei bastante ele Mas eu joguei no Playstation A emoção do Saturn já sabia que ia ser divina Nãounda Tudo bem E você está A Lucas Mais um Nossa Nada Mas o momento Muita Mas o caso uden r en 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 Atenção! 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 Legal, legal! Ele tem um probleminha... O som vem primeiro do que a imagem. Eu tô percebendo isso. Só mais uma luta. Atenção! Agora... Vamos! misturando! Achenrou! Vamos. Tome! Eu não! Tome! Tome! Tome a farra! Ah, ela aceitou. Ah, ela aceitou. Temos uma arma. Ah, ela aceitou. Ah, ela aceitou. Ah, ela aceitou. Ah, ela aceitou. Não! Mortal Kombat 3 Eu testei o O outro Mortal Kombat Não tô lembrando o nome agora, mas cadê o Ultimate? Eu fiquei mal acostumado, né? Tá tudo aqui no começo, cadê o Mortal Kombat agora? Também quero ele aqui no começo, poxa vida Parece que não, né? Acho que o Mortal Kombat fugiu aí, hein? Tô só olhando pra ver se aparece o U de Ultimate, né? Esse aí fugiu mesmo, hein? Mortal Kombat foi lá longe, cadê ele? Ó, o Trilogy tá aqui O Trilogy já testei, né? Vocês viram até que o carregamento do O personagem que muda de Do Changsung lá ficou bem bacana, né? Ainda incomoda um pouco, mas Não chega nem perto do que era no CD, né? Tá muito melhor Cadê você? Não, eu tenho certeza que eu copiei Mas será que ele realmente não apareceu na lista? Que estranho Será que tem algum jogo que não aparece na lista? Se você coloca A outra amém tá aí Eu lembro que eu coloquei 2 com 1 É, galera Nossa Senhora Fugiu lá pro outro ponto da lista Mas vamos testar aqui o garotão, né? Fugiu longe esse daí, hein? Esse fugiu longe Na verdade Na verdade eu lembrei de mais um Pra testar O próximo acho que não vai funcionar Mortal eu acho que vai funcionar Se o primeiro funcionou, né? Ultimate Ultimate Quer dizer, o Ultimate é esse, né? Ultimate Mortal Kombat 3 Beleza Beleza, beleza, beleza Deixa eu jogar Combat Ele tá tentando ler o CD, mano? O que idiota ele tá tentando acessar o CD? Tá doido? Do seguido Você tem o seguinte Vamos lá Do nada, galera Tá acendendo aí o acesso ali Acho que é melhor ele poder tirar o CD Tá delo Exeldo Ele tá lendo o CD Isso é inédito para mim. Eu vou para dentro. Você não sabe jogar mesmo, seu otário? Lançar! É bom! Ahahahahah wellbeing! Ahahahahahaa! MENTIRA! Ahahahahaha! Eu não sei se jogar mesmo! Eu nem consegui me transformar. Eu não lembro as transformações. Na outra live eu fiz naquela sorte. Mas em seu anjo, eu vou salvar. 10 de novo. 10 de novo. 18 de novo. É... Isso me intrigou, hein? Só nesse jogo que ele começou a querer ler o CD. Eu não vi isso acontecer antes. E ele está realmente lendo o CD. Ih, eu não tenho Mortal Kombat ali. É o Virtua Cop 2 ali. Onde é o Sinopo? Onde é o Sinopo? Onde é o Sinopo? Mas eu não consigo me transformar, mano. jan Bergke Oh,école Desculpe pela Gameplay aí galera. Mano, só ajustei mais de um lado aí... Chega! 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 Vamos aqui para os dois últimos, galera. Primeiro eu vou testar o Princess Crown. É um jogo que eu quero muito que rode. O mano me passou uma dica de mudar uma opção lá nas configurações, naquele arquivo de texto que tem no Saru e mudar a velocidade dele para 4000. Ele estava padrão 6000. O problema é que o jogo nem está abrindo. Nem estava abrindo. Vamos ver se vai fazer alguma coisa? Eu duvido, mas a gente está aqui para testar, né? Princess Crown? Cadê você, Princess Crown? Essa nota está lá embaixo também. Eu até deletei as outras versões, deixei só a versão que ele fala que roda para ver se tinha algum problema, mas... No teste anterior ele não rodou, né? Mas ele estava com 6000 de velocidade. Eu estou só passando a vista aqui rapidão, ó. Para ver se eu encontro ele. Ou seja, eu passei direto por ele sem ver. Vamos com um pouco mais de calma. Muito jogo bom. Esse Saru, ele está me deixando realmente muito feliz, mano. Para os jogos que eu sempre quis jogar e finalmente vou poder, sabe? E da melhor maneira possível, que na minha opinião, que é no próprio videogame, né? Isso é uma coisa que eu fiquei meio enjoado depois que eu conheci o RGB, né? Que é a qualidade RGB. Caraca! Será que eu esqueci, mano? Nossa! Eu estou... Eu volto para ver o de cima, que às vezes o que está selecionado em cima eu esqueço de ler. Vamos ver o Dragon Saga. Vamos ver o Dragon Saga. Estou perdido! Onde é que está você, Princess Crown? Então... Voltei para ver o de cima. Às vezes eu passo direto e não leio o de cima, que nem eu falei. Caramba, galera. Eu acho que eu devo ter esquecido de colocar ele aqui, hein? Nossa, estava lá no final. Hahaha! Mas eu acho que não vai rodar. Vamos testar. É, parou no loading. Eu percebi que os jogos que param no load, eles realmente não vão para a frente, né? Eu acho que esse aqui vai ser a mesma coisa que eu tive com o Metal Slug, né? Eu vou ter que achar uma versão suportada mesmo, né? Por ele. O outro, galera, é o Sega Ages Afterburner 2. Vamos ver se está rodando. Alguns jogos que eu não tinha testado, né? Eu coloquei aí para poder testar. Opa! Aquela roubadia de leve. Seja pronto! A eles sejam quase. Não é! É só que jogar. Bom, olha só. Eu vou só disser aqui nessa última sala! Verde, né? Você危atoso filhorece. Então seale aqui para o mercado. Aqui para o mercado? Se valoriza aquilo incrível. Não há nenhum nenhum. Não tem nada de um. Esse jogo é muito bonito. Esse escalonamento de Spite do Sega Saturn é um negócio absurdo. Manobre evasivo, peguei um. Quando ele trava a mira é que eu tenho que soltar o míssil, eu estou vacilando. Nós temos que acarregar o míssil porque se elevas,inetes aquele blindalu tem que dar uma propósito. Nenhum,griff o possível denen do Draco tudo aumenta-se! Aplazagem,eteria! Th ela молquiaED! Carregando! Vamos levar disso aí, né? Pegou na minha asa. Matando os pilotos tudo. Opa, opa. Nossa, muito rápido esse. Tem que pegar o tempo e esquivar. Mas até que o jogo é divertido, mano. Aí, toma um game over na cara. Game over, yeah! Fazer que nem o Daytona, né? Pô, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí dos testes no Saru. Esses foram os testes que a galera me pediu ali no chat, né? Das lives. Chate não, perdão. No comentário do vídeo que fica gravado da live, né? Cara, gostei bastante de testar aqui. Infelizmente, o meu Princess Crown ainda não arranjou um jeito, mas também eu preciso, acho que, arranjar outra ISO, né? Vou tentar colocar um não aqui dele. Mortal Kombat 3 funcionou de boa, que eu tinha esquecido de marcar aqui. Ok. Pocket Fighter rodou de boaça também, lisão. E o Afterburn, impressionado. Eu achei que não ia rodar por ser um Sega Ages e ele é um pouco parecido com o OutRun. Pra mim, ele tá rodando perfeito. Não vi nenhum problema ali. O áudio, perfeito. Gráfico também, não vi nenhum glitch, né? Então, nessa live aqui, pessoal, a gente testou o Carnival Revenge, que funcionou. O Terra Crest aqui, infelizmente, não funciona. O Sengoku S2, que é um jogo lindo. Funcionou, maravilhosamente. O Atirolder, né? Que é tipo um RPGzinho, pá. Funcionou. Legal. O Sengoku Densetsu. Mais um joguinho daquele de luta, né? Luta de garotinhas. Funcionou. Policiano Autos funcionou. Stream Hearts não funcionou, né? Tô na dúvida agora. Stream Hearts não funcionou, não? Eu coloquei não ali. Será que eu coloquei errado? Ah, não. Esse aqui bugou mesmo. Tá, o Steam Hearts não funcionou. Não funcionou. Olha eu colocando a informação errada aqui. Me desculpa, pessoal. É o sono, é o sono. Eu coloquei não ali, mano. Tô maluco. Ah, não. Esse aqui não funcionou mesmo, não. Lembrei. É o que fica só parado nessa tela aí. Não tô maluco, não. Não tô maluco, não. Mas é isso. O outro foi o Gouketsuji Ichizoku, que é o Groove on Fight. Funcionou. Last Bronx funcionou. Pocket Fighter funcionou. Ultimate Mortal Kombat funcionou. Princess Crown, infelizmente, ainda não tá rodando. E o After Burner funcionou. Mano, totalmente positivo. Teve três aqui que não funcionou. Um deles eu já sabia, né? Que era o Princess Crown. O outro foi o Terra Cresta e o Steam Hearts, que foi meio estranho, né? Mas é isso. Galera, muito obrigado aí a todos que assistiram aí. Espero que tenham gostado dos testes do Saru. É um Everdrive que tá me impressionando a cada dia mesmo. E, cara, mal posso aguardar por novidades aí desse Everdrive maravilhoso, mano. Pra ele rodar meu Princess Crown. Pra ele poder... A gente poder salvar no cartão SD, que é uma coisa muito necessária. Agora mesmo, o meu... A minha memória tá bem cheia, né? Vou só mostrar aqui rapidão. E foi mudada pra japonês por quê, mano? Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Esse primeiro é clean e o segundo é pra deletar um ou outro, né? Não, esse aqui é clean, né? Esse aqui é clean. É, porque o outro deixa a gente andar aqui nos jogos, ó. Então... 87 aqui, mano. Steam Heart. Talvez pela configuração atual dos jogos que a gente colocou aqui, ele puxou a Bios pra japonesa, né? Mas dá até pra mudar ali a... A linguagem, né? Realmente... Me pegou de surpresa isso agora. Linguagem... Eu acho que é aqui. Não, não é não. Não. Não, peraí. Mano, eu não vou achar, né? Eu acredito que agora não. A data... Não preciso mudar nada. Sai daí, sai daí. Não mexe em nada. Vocês até já viram a hora que é aqui que eu tô gravando. Tá aí, ó. Pronto. Sem problema. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Boa noite pra vocês. Ou bom dia. Ou boa tarde, né? De acordo com o horário de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquela força aí no canal, pessoal. Deixa um like aí. Se inscreva aí caso eu queira ver novidades. Eu vou estar trazendo aí zeramentos aí de alguns jogos do Sega Saturn. Ou pelo menos tentar zerar, né? Se você for falar dos shooting ups do Sega Saturn, não garanto zerar não. Principalmente o Radiant Silver Gun, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos aí no próximo vídeo. Ou na próxima live. Só deixando um aviso no final aqui também. Que eu vou demorar um tempinho pra fazer lives, né? Como eu tô com esse problema que eu falei no começo do vídeo. Meu nariz já tá terrível já. Eu já vou sair, tomar um banho. Tem que lavar. Tem que me hidratar ali, ó. Porque o ar aqui não tá bom. Não tá bom. Mas é isso. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.